Continuando o Evil Within Dá uma dor de cabeça Não sei se é só luz direto na minha cara O tempo todo Dá uma dor de cabeça E a 15 chega o Metal Hellsinger, quinta-feira Gente, vamos ver Se eu vou gostar de jogar Achei legal a proposta Mas que eu gosto, gente Vamos ver Se eu gostar de jogar o jogo Tô fudido, gente Já caí fudido, gente Mantê-la, porra Eu nem lembro, eu não lembro nada desses capítulos mais Reunion Parece que o Asylum é o único bairro que não está tocado Como isso pode ser? Ah, eu acho que é a do ônibus, não é? Eu acho que é, hein? Eu acho que é a parte do ônibus Eu acho que é a parte do busão Essas vai, sobe e desce E coisa me lembra o Evil Within 2 Eu acho que é a parte do busão Ah, a Magna Olha a Magna que estava aqui É a Magna É a Magna É a Magna É a Magna Passa, 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 passa Vamos lá. 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 Ai O que é isso? Tira em mim ai, palhação! Não vai me acertar, estou escondido atrás da porra do negócio. Caralho, caiu no espaço-tempo ali! Caralho, me fudeu! Daí, me fudeu! Tem que matar ele! Caralho, esse elevador é uma semana! Caralho! 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 Vamos lá. Vamos lá. Parabéns. Parabéns, você não chegou lá. Parabéns. 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 Eu melhor chegar lá. Vamos lá. Tá, ele tá aqui e aí, é onde eu vou, isso que eu não tô entendendo. Vem ele, vem ele. Essa é uma cobra gigante. Kidman, espere. Pau, tem tantos deles! Ah, mas ele não foi pra lá, caralho! Por que ele não foi pra lá? Nossa, é sacanagem, eu tenho tiro. Ele não foi pra lá. Dei o tiro na porra do bicho ali, ele não foi pra lá, ele foi pro outro lado. Pô, esperando. 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 Mas aí tu cai na água também, daí tu me foda, né? Ele caiu na água também, ele me foda, ele caiu na água também, caralho, eu vou jogar o negócio e ele se jogou dentro da água, porra, fica fora da água, né querido, amado, latrado salve salve, como é que ele me joga o negócio e fica na água? Cagou! Ele cagou o sepente, ele cagou por que eu fiz? . . . . . . . Vamos lá. 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 Sobe, querido. Ele não sobe, gente. Ele fica pegando o bagulho e não sobe. Ele pega o bagulho e não sobe na coisa. Sobe, querido, filha da puta. Ah. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?